Você não está encontrando o Game Turbo no smartphone Poco X4 GT? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode encontrar o Game Turbo nesse smartphone. Caso você não encontre o ícone aqui na tela inicial e nem na gaveta de aplicativos, você pode vir aqui na opção Segurança. Aí você arrasta para baixo e aqui está Game Turbo. Você seleciona essa opção, ele vai abrir aqui no Game Turbo, aí você vem aqui na opção de Configurações e você pode ativar aqui esta opção Atalho na tela inicial caso ele esteja desativado. Pode ver que agora ele adicionou o atalho na tela inicial e aqui também você pode ativar ou desativar o Game Turbo, entre outras opções que você consegue configurar aqui. Aqui são alguns jogos que já estão adicionados, você pode selecionar esta opção e aqui você pode adicionar jogos, aqueles são os jogos que já estão adicionados e aqui o que não está adicionado você pode procurar pelo nome se você quiser. E é este vídeo rápido que eu queria falar para vocês sobre o Game Turbo. Este modelo conta com o Game Turbo e como você pode ativar o ícone para ser mostrado na tela inicial. Não esqueça do seu like, se você quiser comprar este modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Música Música Música